Depois de tanto tempo, depois de dar uns perdidos... A gente vai um pouco mais pra frente. Se não for, a gente volta. Se tem que qualquer lugar que a gente entrar pra cá, já é praia, né? Quer dizer que ele conhece aqui a região. Ah, eu conheço a região. O tempo continua chudoso, o trânsito está caótico, os moleques ficam impacientes. Can't you feel it! Com muito ânimo. Com muito baianel. Você é bonitão, né? Não é a minha direita que você fala sobre isso. Nós estamos praia na Cuba. Praquinha West. Nós vamos virar pra esquerda agora. Vai, Gabão! Vai, Gabão! Vai, Gabão! Deixa eu filmar sozinho. Isso não é bonito. Isso não é bonito mesmo. Nunca aqui que você é bonito. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu sou a música de gay. É bonito! Lucas é gay. Eu sou gay. Eu sou gay. Você é gay. O que mais aqui? Puta, se a gente for voltar, vai pagar outro pedágio. Sério? Que bom. Olha, errei pra esquerda. O negócio é pagar pedágio. Eu viro o mapa. Não tem um. Você é o caminho que vai pegar outro. Olha, olha. Praia Grande, né? Não é sentido? Praia Grande. É. Tem quatro camadas. É. Você pega a distância. É. E fica a manutada. Olha, praia. Olha, Praia Grande, Peruíba e Itaiá. Malabó. Tivemos Guarujá. Praia Grande. Eu vou ter dois pegos. Praia Grande? A polícia. Os caras estão agredindo a gente. A gente vai morrer. Eu sou inocente. Presídio a 200 quilômetros. Dois dias. Esse moleque tá saindo da minha casa. A polícia. A polícia. É. Vamos pegar ouruinho. É. Feio, hein? É, baixo. Filma um porco aí, mano. Alves aí, né? Claro. Marada. Aí, ó. Filma um fone. Uns cones. Olha que bonito. Filma essa placa aqui, ó. Olha que placa bonito. Como é que dá o som nessa bagaça? Mexe esse negocinho pra frente atrás. Caramba, um zumbitinho. Olha, um carro. Um carro na estrada, um carro! Quer adrenalina? Nós já estamos aqui. É, porque é merda que a gente tem que entrar aí. Vamos alugar a casa do Pituano, só que a gente não vê praia no bagulho. Olha lá, uma estradinha ali. O tempo tá muito bom. Só que vamos mais pra frente, porque se a gente errar, a gente não paga o pedágio. Mas você acha bonito isso aí? Olha que bonito ele tá se afogando. Para de fumar, eu só não vou cobrar. Filma isso aí, ó. Isso aí, ó. Vai, 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 vai. Olha o jogo do cinto. Ó, 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 que delícia! Olha o movimento, ó, olha o movimento. Depois você me ensina. Veio, mano. Veio aí, mano. Veio. O Bruno tá se empolgando já aí, percebam. Com esse corte vem do... Acho que o dele se cortou. Tá bom, mano. Chega de filmar. Porque eu sei que o deles vai me zoar depois. Não, continua aí. Não, mano. Você fica filmando, o deles vai querer me zoar e vai mostrar pra todo mundo esses bagulhos. Eu sei que você que tá aí olhando esse vídeo agora, eu tô fazendo essas coisas, mas eu já tenho noção que ele vai mostrar isso pra alguém. Então, eu faço mesmo assim. Ó. Cadê? Não tá novo. Ele já tá assim, na senhora da Pai, né? Eu quero mijar. Olha aqui. Calma, tá com medo? Muito bom. Parma. Será que vai fazer eu bater o carro? Ele vai bater o carro, moleque. Olha o carro. Ele vai bater. Aê! Aê! Aê, Chuva! Aê, Chuva! É bom ir pra trega o Chuva, isso aí! Eu falei, Guarujá! Olha que tempo maravilhoso, maravilhoso para ir para a praia. É demais, cara. Você vê que o negócio aqui é radical. A gente está andando à tona e nem sabe onde a gente está. Era só uma convenção. Olha o que ele fez, mano. O que esse cara ia para fazer? Oh! Que ótimo. Que chão, mano. Esse carro aqui é a prova do crime. Vamos procurar ele na internet depois e vamos dar uma multa para ele. Pegamos a placa. Ele não sabe que está sendo filmado. Ele vira para dar uma cantina de canibre doce. A gente quer ir para lá. Praia grande. Só que a gente não sabe como chegar lá. Há 100 horas daqui. Até agora, nada de praia. Tem um sinal de praia aqui do bagulho. O chão aqui até que está seco, mas o frio predomina. A gente não está chegando a lugar nenhum. Eu queria ver uma praia. Só que não tem praia. A gordinha está querendo, desde lá de trás, ir para a praia também. Só que ela não chega na praia. E aí A gente já é praia grande. A gente já é praia grande.